VENENOSA VENENOSA É pior que o que cobra cascabel Seu veneno é cruel Peguei sua Viu a Letícia dançando? Rapaz, você ainda tem que aprender o trenzinho lá assim Eu não tenho coordenação motora pra aquilo não A Sara consegue, Sara? Sara, então desce aqui. Eu quero o vídeo, você pode descer aqui que você vai terminar. Eu não tenho coordenação motora pra fazer aquele trem, mas é pra razão, Letícia. Deixa eu ver, Letícia, vem cá, ensina a Cristal aqui. Me dá uma aulinha aqui, Letícia, vai cá. Ai, peraí, fica aqui na frente comigo aqui, ó. Ai, lá vai aí, nós. Foi uma música agitada aí, Antônio? Eu começo pra onde, fia? Aqui. Vai. Peraí, começa de novo. Pra cá, não, pra cá, pra cá. Aí eu quebro o corpo pra cá, vai. Nunca foi na vida, preciso. Obrigada, Letícia, você arrasou, gatinha. Só até 10 pra Letícia, pra Cristal nota 6, tá bom? Ué, mas tá bom demais da conta, rapaz? Que isso, nota 6, achei que eu ia ganhar um zero. Vale o esforço. Não, foi bom, vale o esforço. Vale o esforço. Ó, mas eu vou te falar uma coisa, essas danças aqui, eu não dou conta não, mas umas músicas, assim, uma sofrência, um forrozinho, sertanejicinho. E vai rolar agora, hein? Vai rolar? Vai rolar agora, porque temos convidadas especiais aqui. Rola, vamos ver com elas, né? Vamos ver com elas? Natália e Eliane, boa tarde, meninas. Obrigado pela presença de vocês, dupla que tá fazendo um sucesso tremendo lá nas Minas Gerais e agora estão aqui também, em Goiás, na terra do pequeno. Explorar a terra, explorar as terras goianas. A gente já chegou com o pé direito, a gente já viu. É direito, hein? Ou seja, pessoal que estiver assistindo, já quiserem aproveitar a estágia de vocês aqui, shows, contratar, começar a seguir na rede social aí, já estão preparadas. Vamos divulgar então, ó, o telefone, né? Boa tarde pra vocês, primeiramente. A gente tá muito feliz, quero agradecer, viu? A oportunidade, né? Pela oportunidade, porque a gente veio de longe. De longe? De onde? Um medo no avião. Viçosa, Minas Gerais. É, nossa senhora, tem que ter todo um ritual pra entrar no avião, pra vir mesmo. Falei assim, ó, avião, voa direitinho, nossa, é muita coisa. Ó, e tem uma pessoa aqui, que eu não vou contar quem é, mas também morre de medo de avião, sabe? Eu morro. A gente tem que acostumar com isso, né? É, eu quando eu entro no avião, eu falo, tá com Deus e vamos embora. Vamos embora. Mas vamos fazer o seguinte, já que vocês viajaram de tão longe, tão aproveitando a minha vontade, vai sair o que agora? Sim. Olha, a gente vai mostrar pra vocês a nossa música de trabalho lá. É, então vamos. Apresentar aí também, né? Nós estamos acompanhados do grande Enner, daqui de Goiânia, grande músico, amigo nosso. É, nosso amigo aqui. Legal demais. Vamos lá. Vamos assim. Essa música aqui é pra aquele relacionamento que a pessoa fica, não sabe se tá namorando, se não tá. Aí eles fizeram um combinado, entendeu? Tá que não tá. É, mais ou menos. É aquele rolo, né? É aquele rolo. Vamos lá então. Natália e Eliane ao vivo aqui no Balanço. Sim. Vamos falar sério, agora senta aqui. Tá tudo bagunçado, vamos decidir se a gente segue errado escrevendo essa história ou se colocamos um ponto no fim. A gente se vê toda semana e nosso ponto de encontro é na cama, só que a gente não se ama, a gente só se engana. Vamos fazer assim, ó. Se a saudade bater, você me liga. E se não houver mais recaída, cada um segue a sua vida. Cada um segue a sua vida. Bola! Azaram, meninas. Olha, realmente vocês cantam bem. Sai modão? Sai demais. Prepara o modão aí, vocês. Mas aquele modão assim, lá do... Pra explorar o menino aí, ó. Se quiser trocar, pegar viola, sei lá o que lá. Pode trocar aí que não quer modão. Porque a gente tem que contar o bafo do dia, né? É a notícia do dia. Tem o babado do dia, o uauê do dia, que eu não aguento mais no meu direct. Cristal, é verdade? Cristal, apura isso? Cristal... Claro que a Cristalzinha aqui já entrou em contato com a assessoria da Marília Mendonça. E sim... É verdade. É verdade. Tá confirmadíssima. Nossa queridíssima Marília Mendonça. Olá, Ares. Acabou de vez, amigo. Suas chances. Foi tudo pro Beleléu, porque Marília Mendonça tá grávida de cinco semanas, gravidez recente. E sim, papai Murilo Ruf, apaixonadíssimos. Eles que assumiram o namoro, assumiram o namoro, tem pouco tempo. Tem pouco mais de um mês, mais ou menos, que eles assumiram. Mas a gente já vinha aí de um longo tempo, já batendo a tecla aí desse romance, né? De que eles estavam sempre juntos, o Murilo sempre viajando com a Marília. E aí, algum tempo atrás, resolveram assumir esse namoro, né? Escancarar, vamos dizer assim, pra todo mundo. E agora a assessoria da Marília confirmou. Marília ainda não se pronunciou sobre essa gravidez. Mas o que importa é que tá gravidinha, feliz da vida. E o que já surgiu de meme na internet... Já tá bombando, né? O povo chamaram a Marília Mendonça de mentirosa. Sabe por quê? Porque ela disse que todo mundo ia sofrer nessa bagaça. E ela largou o povo sofrendo sozinha, tá feliz da vida, mas ela merece essa felicidade toda. Afinal de contas, ó, essa música dela, do todo mundo vai sofrer nessa bagaça aí e tal, é a líder há um mês no Spotify, sabia? A música mais tocada no Spotify é a música da Marília Mendonça. Agenda de shows lotadíssima, cachês maravilhosos. Então, tá... Como é que é? Esplêndida, plena, maravilhosa, sei lá. Tá tudo, tá caindo a sofrência. Marília Mendonça, gravidinha. Prepara mais. Vocês sabem Marília Mendonça? E falar em Marília Mendonça, dá parabéns pra ela. Falar bem-vinda ao time das mamães cantoras. Ah, é? Desejar boa sorte pra ela e falar que nasceu, até nada. É, pela primeira vez meu filho ficou. Mas por um ótimo motivo, né? E aí, Marília vai ter que ter que sumar, né? E aí, Marília vai ter que sumar, né? Um mês. É a primeira viagem da dupla sem ele. Sem ele, cantei até 20 dias antes de ganhar ele, né? Barrigão, fiquei enorme. E ele foi pra todos os shows. Minha licença maternidade foi só de três meses. De três meses ele foi pra todos, né, Elie? Todos os shows. Que massa. Dá uma estrada com você. Dá uma Marília Mendonça aí, ó. Faz o Marília Mendonça agora, depois vocês fazem o modão. Pode ser ou vocês querem fazer o modão primeiro? Já tá preparado. O que vocês querem? Pode ser. Pode ser, vamos fazer o... Qual? Deixa o da Marília? Pode, ué. Pode. Canta o refrão aí, Natália. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Olha, só de um palhaço pra trás, já foi embora. Eu deixei tanto que eu deixei a mesa pra trás. Menina, já assim mesmo. O pessoal de casa vê que não tem nada combinado. Isso aí, a interpretação eu deixei a língua pra trás. Mas faz o seguinte, então. Eu tô louca pra ouvir modão. Gosto de modão. Sábado, tarde, comida, vou modão, né? Agora a galera do Chapéu é que curte diretamente da violeira, do Viçosa, Minas Gerais. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador? Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou? Eu tiro a roça do mato, sua lavora melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. É assim, ó. Ah, é essa aqui, ó. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. No bazar do Valdomiro, em Brasília, é o soberano. É bom mesmo, hein, só. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou me embora e que Goiás está me chamando. Ah, eu tô em Goiás. Eita, é, Boca! Gente, a primeira vez que a gente fez essa música é aqui. A primeira vez que a gente fez essa música é aqui. Ó, prepara mais. A primeira vez que muitas, hein? Amém! Com certeza que vai vir muito sucesso ainda. Você que é contratante, empresário, ó. Isso, gente. Dupla de qualidade, tá? Vale a pena isso. Nove anos de dupla. Direto de Viçosa. É, direto de Viçosa e somos as produtoras empresárias. Empresário, tu liga pra gente. Já aproveita que elas estão aqui, vocês têm que nem pagar a passagem pra elas vir. Já estão aqui, ó. Já fecha as vezes. Isso, eita. Vamos continuar, Boca. Prepara. Só não pode demorar muito porque senão a saudade do filho aperta. Aperte. Aperte, é verdade. Prepara mais música e a gente quer mais. Depois traz o filho também. É, na próxima eu vou trazer eles, vocês conhecerem. Ó, então daqui a pouco tem mais música com Natália e Eliane e a gente tem mais fofoca agora. Temos mais fofoca porque o Léo Santana resolveu falar aí sobre o fim do namoro dele com a Lorena em Prota, né? Com a Lorena em Prota. Os dois que já namoravam tinham terminado, aí voltaram, agora terminaram novamente. E aí o Léo Santana foi perguntado do porquê ele terminou com a Lorena em Prota. E ele explicou que realmente estava tendo um desgaste, eles não estavam conseguindo se entender. E como todo casal comum, como acontece com todo casal comum de terminar, de terminar o namoro, acontece com eles também, aconteceu. E aí ele disse que dessa vez não tem volta, porque eles tinham que se acertar, tinham que conversar. E aí deu, como se diz, deu aquele ponto final e finalizou tudo. Não possivelmente, acredita o Léo Santana, que não tem volta dessa vez com a Lorena em Prota. Cada um segue sua vida aí, feliz da vida, curtindo e trabalhando. E aí a gente emendou uma fofoca na outra, mas ele já mostrou o presente. Nós estamos ganhando presente. Isso é presente? Gente, não acredito que eu estou ganhando. Doce de leite e de Viçosa, não acredito. Nossa senhora, que delícia. Esse doce de leite que é sensacional. Não, não vou abrir não, porque eu não vou dar para ninguém. É doce de leite. Melhor do Brasil, tá gente? Olha a nossa caneca aí, ó. E nosso DVD, gente. Me dá a caneca aí, ou lá. Me dá a caneca aí, ó, o DVD. A caneca. Aqui, ó, aqui, meninos. DVD das meninas. Nosso DVD, gente. Nove anos por esse sonho de gravar o DVD, o CD, né, Vika? De volta às origens. Como assim, de volta às origens? O que vocês colocaram nesse DVD? O que vocês pensaram para colocar? Esse DVD fala da nossa essência. Da nossa musicalidade. Da nossa musicalidade, né? Todas as músicas inéditas. Foram escolhidas a dedo, composições próprias, algumas, né? E todas inéditas. Nathalie Leandro tá aí, eu resumo aí. É, é isso aí. Então faz o seguinte, prepara a música aí para a gente, que eu vou continuar fofocando aqui, porque é falar desses casais que separaram, né? E a gente já volta com música. Seguinte, a gente contou ontem que a Sasha separou do Bruno Montaleone, né? Apesar de não terem confirmado, não terem se pronunciado ainda, a Sasha resolveu curtir aí esse momento de solteirice dela, essas primeiras horas, pelo menos de que a gente está sabendo, aqui no Brasil, curtindo férias, em uma pousada, ela já amanheceu hoje, já mostrando que está numa pousada, que está curtindo a vida, aquela coisa de repor as energias em meio à natureza. O que chamou a atenção foi o preço da diária da pousada que a Sasha está lá em Fernandes Noronha. R$ 1.99,00. Não, Marcelo... R$ 120,00. Com o café da manhã incluso, tem essa observação, tá? Ah, está mais caro, então é R$ 150,00. Com o café da manhã incluso, R$ 1.777,00. Ai, creia isso aí. Tem diárias aí nessa pousada, com o café da manhã incluso, porque o café da manhã é muito importante, porque quando você está hospedado num lugar caro, você toma café da manhã, você gasta menos no almoço, picadinha. Acorda mais tarde, né? Não, você acorda cedo, vai lá e toma café. Aí você volta, você acorda cedinho, o café começa às 6h30, 7h, você acorda, vai lá e toma café. Aí você dá aquela esperecida, vai ali, vê como é que está a piscina, segura a cadeira, já coloca suas roupas em cima da cadeira para segurar a cadeira. Aí você volta, por volta ali de 10h para as 9h, quando o café está quase acabando, tem lugar que vai às 10h, toma mais um pouquinho de café, come mais uma pronta. Tá podendo, hein? Gente, são R$ 1.777,00 de diária, você não vai tomar café da manhã. Aí à noite, compra aquele galão de vinho, de 5 litros. Aquele de 5 litros. Fechou. É bem essa tática aí, viu? Gente, olha só, o humorista Michel, nosso parceiro aqui da Record, vai contar para a gente agora o que está rolando hoje na tela da Record TV Goiás. Galera, sabadão, sabadou, minha gente, queria dizer o seguinte, melhor dia para a gente ficar junto, sábado, aqui na Record TV Goiás. Logo após o Balanço Geral, tem o Cine Aventura com um filme que agrada toda a família, que agrada todo mundo. Hashtag Tamo Juntos de Shalonau. Galera, logo após o Cine Aventura, tem o Cidade Alerta Especial com as notícias do dia que foi destaque na semana. Cidade Alerta Especial. Sábado também é dia do Jornal da Record Especial, para te deixar ligado nas notícias do Brasil e do mundo. Você confere agora. As principais notícias do Brasil e do mundo, sábado, 8 da noite, no Jornal da Record Especial. Bom, seguinte, logo após o Jornal da Record, se você perdeu algum capítulo de Jezabel, é hora de conferir os melhores momentos da novela da semana, que é pipoco e Jezabelando. Confere aí. Às 8h45, os melhores momentos da semana de Jezabel. Já sabemos onde está Elias. É nossa chance de matar Elias. Já avistamos o Rio Querida, rainha. Deixem Elias comigo. Seguinte, galerinha. Hoje tem o Troca de Esposas. Para quem perdeu, é uma nova chance de assistir aos episódios bombásticos da semana. Troca de Esposas. Pois bem, é isso aí. Fique com a gente e fique de olho na programação da Record TV Goiás. Está aí, Michel. Inclusive, mandou mensagem aqui, falou que está assistindo lá. Beijo para Michel. Abração para você. Sucesso cada vez mais. Vamos de música? Vamos de música, né? A questão é que eu vim nas fofocas assim, nossa senhora, não sabia disso na música. A gente já sabe o que... A gente não gosta de fofocas. Da nova grávida? Já sabia? Não, não sabia não. Não, não sabia não. Não, não sabia não. Não, não sabia não. Então vai de música. Vamos de música? Ó, essa aqui é aquele relacionamento, aquele namoro que depois terminou, mas você aprendeu algumas coisas com ele. Sempre a gente aprende alguma coisa. Sempre aprende alguma coisa. Sempre sabe. Mesmo que está dando certo alguma coisa, você aprende daquilo ali, né? Isso. Essa assim, ó. Parece que a gente já não se conhece. Os nossos compromissos você sempre esquece. Arroma uma desculpa estranha para não vir me ver. Eu sei que nada nesse mundo é eterno, mas não pensei que o nosso fim estava tão perto, mas tudo bem, eu aprendi com você. É assim, ó. Eu aprendi a preparar café pra dois E ver aquela série só dias depois Pra gente começar na mesma temporada Você no meu apê ou lá na sua casa Eu aprendi que até sei andar sozinha Mas até que gostava da sua companhia Eu não sofri por nenhum arrependimento No fundo é você quem vai sair perdendo Eu aprendi a preparar café pra dois E ver aquela série só que eu aprendi a preparar café Eu aprendi a preparar café pra dois E ver aquela série só que eu aprendi Eu aprendi, eu aprendi Tô bobo no café Bom demais, Natália e Eliane aqui no Balanço Geral, na Hora da Venenosa Telefone de contato tá aí, Instagram também, pessoal pode ir lá, pode seguir, viu, a Natália e Eliane Tudo junto Isso, isso, gente Vamos falar dela? Vamos Vocês gostam da Anitta? A gente gosta e como empreendedora também, ela é danada, né? Não é? A mulher como empreendedora, ela é marqueteira, ela é boa, né? Ó, só que o nome da Anitta tá envolvida aí numa, vamos dizer que num bafafá Tá dando o que falar lá com a população lá de Parintins Onde tem aquela festa do Bumba, meu boi? Super tradicional Acontece, gente, que o Ministério Público tá investigando aí o contrato que a Prefeitura fez com a Anitta Pra ela se apresentar lá na festa de Parintins Porque a Prefeitura estaria pagando 500 mil reais pra Anitta Sendo que o cachê da Anitta tem um valor médio aí de 200 a 250 mil reais E aí, claro que o povo quer saber por que que tão pagando 500 mil A alegação é de que o transporte até a cidade de Parintins, ele tem que ser feito por outras vias que não terrestre Então, demanda muito tempo Tem alocação de jatinhos, porque são em média 40 pessoas, seriam em mais ou menos dois jatinhos Que custariam em torno de 100 mil reais Pelo tempo de deslocamento até a cidade de Parintins, a Anitta não poderia ter outros shows marcados na véspera do show de Parintins Então, ela deixaria de ganhar em outros shows pra ir se apresentar em Parintins Por isso, essa compensação aí num cachê um pouco mais elevado Lembrando que o Alok se apresentou nessa mesma festa e o cachê dele foi de 380 mil Sendo que tem os mesmos deslocamentos e tudo mais Mas o da Anitta teve que ser 500 mil pra poder se apresentar Eu acho muito dinheiro Foi perguntado, questionado se realmente precisa da Anitta Já que a atração principal da festa é aquela competição, né? Entre os bois e tudo mais O caprichoso e o... Que eu não me lembro o nome do outro boi Garantido Caprichoso e garantido Obrigada, Sara E aí os contratantes alegam que sim, porque vai aumentar ainda mais o público E de que o dinheiro vem de um patrocínio, né? Que não vai prejudicar ninguém Mas o Ministério Público quer todas essas explicações ali, ó Na mesa, documentado, viu? Pra ter o showzinho de Anitta Tá aí, será que é necessário? É mais 500 mil 500 mil? Ah, eu sei não, eu acho muito dinheiro, viu? Mesmo com deslocamento e tudo mais, a compensação, eu acho muito dinheiro Enfim, né? Cada um que sou cada um Ó, mandar um beijo pra sogra do Tchãozinho, a Dona Eva A Dona Eva Tem foto dela aí? Ô, Tchãozinho Fazendo a dancinha ainda Olha, que legal Gente Foi na hora que a Letícia tava dançando aqui também, olha lá Olha, tem que fazer... É vídeo da Dona Eva dançando a sogra Será que o seu Tchãozinho dá bem com a Dona Eva? Será? Tem tipo daqueles genro e sogra que vive espinhando um ao outro Ah, também acho Que seu Tchãozinho é boca dura, né? Também acho Beijo, Dona Eva Dona Eva, beijo, viu? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho Muita fofoca Muita fofoca aqui na hora da menina Não é que é mais música E tem música também, né? Não é que é música Claro, aproveita as meninas aqui Nossa, gostou da fofoca Mas vamos de música primeiro Depois eu conto outra fofoca pra vocês Faz essa troca, pode ser? Ó, essa aqui é um hino sertanejo, né? A gente não podia passar aqui sem cantar ela Sem cantar ela E a gente no show falei que todas as pessoas, de onde você for Qualquer idade Qualquer idade, né? Mais ou menos assim E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Quem sabe canta aí Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Vamos terminar juntos Pra mim Já arrasaram Que vozerão, hein? E já, olha só O trem tá rendendo? Já tem convite pra hoje? Já tem a apresentação É, tá vendo que... Gente, Deus é maravilhoso E gente, nossa... Não pode deixar de falar isso aqui também Porque pra gente estar aqui hoje Você tem fé em Deus? Você acredita? Muita fé, muita fé Pode acreditar, gente Porque nós somos prova viva disso Deus existe Que tá com a gente Ele é maravilhoso São nove anos de muita luta Mas de muita gratidão Por tudo que tem acontecido Nas nossas vidas Vai além de cantar Subir no palco, né? A música faz parte da nossa vida Rede a nossa vida O nosso caminho Então vocês mandam esse agradecimento Maravilhoso Pra Max e Luan Meus tchutchuquinhos Pois é E a gente quer agradecer demais Que hoje nós vamos cantar Com os meninos Max e Luan Lá no Santa Fe É, gente Na boate Tem a galera aí de Goiânia De Goiânia Max e Luan Arrasam, tá? Vocês já se pregam Seguram o tempo Mandam bem Mandam bem Sou uma jogada deles Eu quero vocês arrasando Lá com o Max e Luan Meninos, muito sucesso Valeu, rapaziada Obrigado aí pela força Tá bom? Vamos de mais fofura? Vamos Momento fofura hoje É com Cláudia Leite Olha o vídeo Que ela divulgou Na rede social dela A Cláudia Leite Que já tá aí passando Sete meses Ela, ó Momento que a barriga dela Mexe Olha a cara Não é? Fica tipo Opa, mexeu Que lindo Essa fofureza aí Cláudia Leite Que tá aí na reta final Curtindo os últimos momentos Desse barrigão aí Com os filhos E aí, né Ao contrário de uma Barriguda De uma mamãe grada Vamos falar de outra aí Mamãe Mas que já é mamãe Que tá com um corpão maravilhoso Só pra gente dar uma ênfase aí No look de Simária Pro show de ontem Lá no interior da Bahia Né? É muita ousadia Pra coleguinha Um lookzinho básico Que chamou a atenção aí Pra um show Pra mais de 100 mil pessoas aí No show das coleguinhas Simone e Simária E claro que deu O que falar O look de Simária Tá aí Vambora? Vamos nessa, né? Passa tão rápido, né? Ai, demais, gente Então, ó Aliás, também, né? Esse é o último dia com a gente? Pois é Eu quero agradecer esses dias aqui O Loares volta na segunda-feira Meu último dia Que não... No NEC No BG Daqui, gente A tarde, calma Segunda-feira Estarei no Balanço Geral Amanhã Junto com a Mariana Martins Às seis e meia da manhã Todo mundo, ó Ligadinho Obrigada por esse tempo Que você passou aí com a gente Parabéns E vamos, meninas É sábado, sempre é o sábado Eu tô aqui apresentando o Balanço Geral também Sábado tá sempre aqui O Marcelo Vidal Meninas, vamos terminar com músicas A gente quer agradecer a vocês Desejar muito boa sorte Pra vocês aí, tá bom? Sucesso cada vez mais Obrigada pela presença Agradecer demais por essa oportunidade Por estar aqui Ai, gente, coisa boa Muito obrigada Maravilha Vamos encerrar com música Que aí vocês mostram Se a gente não se ama A gente não se ama A gente só se engana Quem aprendeu, canta aí Se a saudade bater, você me liga E se não houver mais recaída Cada um segue a sua vida Cada um segue a sua vida Cada um segue a sua vida Quem aprendeu e se amada Que aí, gente, coisa boa Por estar aqui Eu amo